Estamos de volta para mais uma rúbrica da DS e hoje vamos falar de crédito. E para isso tenho aqui comigo Carla Vieira, diretora de Números Análogos e que também está a representar aqui a DS Crédito de Castelo de Paiva. Carla, nós fomos recebendo algumas perguntas aqui ao longo dos programas e relativamente ao crédito, começo já por lançar aqui, que eu sei que a Carla vai esclarecer em casa todas as dúvidas. Mas recebemos uma questão, que não vamos dizer, é anónimo, onde a pessoa foi de férias para desanuviar, precisava mesmo de ir de férias, tinha um crédito de habitação e automóvel e começa a aportar a nível das despesas. Onde é que a DS, que eu sei que pode ajudar, mas o que é que a DS pode fazer para ajudar aqui esta pessoa? Antes de mais, bom dia Ana, obrigada. Relativamente a essa pessoa que faz essa questão. Sim, a DS Intermediários de Crédito, neste caso de Castelo Paiva, consegue ajudar esse casal. Aquilo que nós fazemos é reunir com o cliente, perceber estas dificuldades e depois aqui ajudá-lo na recolha da documentação. Fazemos ali uma análise mais detalhada, neste caso que referiste crédito à habitação, créditos pessoais, automóvel e cartões. Vimos ali o que é que realmente este cliente tem. Depois temos que, claro, contudo, perceber quais são os rendimentos que esse casal tem mensalmente, para verificar aqui a taxa de esforço deste casal. E após isso, aquilo que nós aconselhamos a este casal é juntar aqui todas estas prestações para que haja aqui um alívio no orçamento mensal familiar dessa família. Em que, por vezes, estamos aqui a falar em poupanças muito significativas. 100, 200, 300. Aliás, posso te dar um exemplo. Tivemos um casal agora recentemente, que, a nível de poupança, estava a pagar 2 mil e qualquer coisa em euros, em que era mais que... Ou seja, estavam a pagar bem, sem qualquer dificuldade. Com este aumento das taxas, o casal ficou mais sobrelotado, não é? E estamos aqui a fazer uma poupança de mil euros. Ou seja, este casal pagava 2 mil euros, passou a pagar mil euros. Metade. Metade do valor. E aquilo que eu aconselho a essa pessoa que deixou aí a questão, é que recorra realmente à ADES Intermediários de Crédito de Castelo Paiva, que nos contacte. Penso que os nossos contactos estão a passar. Estão a passar neste momento, sim. E que nós estamos cá disponíveis para os ajudar. Desde o primeiro contacto que essa pessoa nos faça, nós ajudamos até ao final deste processo. e saliento aqui que este processo não tem qualquer custo associado para os clientes. Sim, salientar sempre é esse ponto que é essencial. E as pessoas lá em casa podem entender que aqui estão em boas mãos e serão ajudados da melhor forma. Mas realmente é possível, mesmo as pessoas quando pensam, ah, eu não vou de férias porque tenho imensa coisa para pagar, tenho muitas coisas, mas é possível. É possível, porque tendo o crédito à habitação, nós aquilo que fazemos é juntarmos todos os créditos no crédito à habitação e o cliente fica aqui apenas com uma prestação. Baixa-lhe aqui os valores a pagar mensalmente e a nível de alívio financeiro é bastante grande, sim. Por isso, recorram à ADS Intermediários de Crédito e Castelo Paiva. E ainda vão a tempo, porque o verão ainda está a começar, por isso aqui a Carla está disponível, a ADS Crédito e Castelo Paiva está disponível para ajudar. Agora, passamos para outra pergunta aqui de um imigrante que refere que vai voltar a Portugal, mas que tinha créditos e agora já não sabe se vale a pena continuar com esses créditos, ou seja, estão um bocadinho esquecidos. Ok. Onde é que a ADS Crédito e Castelo Paiva pode ajudar? Nós conseguimos ajudar esses clientes, claro que sim, porque os clientes, desde que contratam o crédito e vão para fora do país, nunca mais se interessam, nunca mais revêem essas condições. E realmente eu deixo aqui este apelo aos imigrantes que realmente contrataram o crédito há 2, 3, 4, 5 anos ou mais, nunca mais viram as condições do seu crédito que recorram realmente a nós enquanto intermediários de crédito, porque nós conseguimos realmente rever estas condições. Se eles não estiverem numa situação dentro daquilo que nós temos agora nesta atualidade com estas taxas, ajudamos a rever as condições do crédito para que estes imigrantes consigam realmente também ter condições ajustadas àquelas que nós temos atuais. Por isso, se eles se encontrarem numa desta situação, nesse casal, pode recorrer ao nosso serviço que nós estamos aqui para o ajudar, com certeza. Mesmo, por exemplo, querem comprar uma casa aqui em Portugal e querem também recorrer ao crédito, é difícil, por exemplo, mas eu tenho a minha conta, vamos imaginar, em França, aqui em Portugal, ou seja, essas ligações entre Portugal e o outro país onde o imigrante esteja, é fácil de se fazer. Sim, é um processo fácil. O cliente realmente pode adquirir um imóvel em Portugal sem problema algum. Existem aqui alguns documentos específicos que nós aqui, enquanto portugueses, e o Banco de Portugal solicita ao cliente imigrante, mas que é um processo natural e normal de se fazer. E que sim, que nós também ajudamos nesse sentido. Por isso, se existir alguém que esteja fora do país e pretenda adquirir um imóvel em Portugal, pode também sim nos contactar, que nós também estamos aqui disponíveis e dispostos para realmente ajudar esses imigrantes. Porque nós realmente percebemos que eles estão fora do país, deixam de perceber um bocadinho o que é que Portugal exige para adquirirem os imóveis. E não assim, estamos cá para ajudar, porque nós somos o intermediário entre a instituição bancária e o cliente. E estamos sempre a apoiar nesse sentido. Mesmo à distância, estão sempre prontos a ajudar. Sim, sim. Aqui o serviço completo desse crédito. Uma outra pergunta que também recebemos de um jovem de 29 anos, onde pergunta em relação à compra de um imóvel, porque agora os jovens até aos 35 anos estão isentos do EMT. E pergunta aqui o que é que é necessário para conseguir aqui comprar um imóvel. Sim. Com estas novas medidas que à partida serão a partir da isenção dos impostos a partir do dia 1 de agosto, os jovens até aos 35 anos ficam isentos de pagar esses valores. E depois também muito se fala na questão do financiamento a 100%. Aqui não sei se realmente irá entrar em vigor, porque ainda não está nada definido, mas se entrar em vigor o financiamento a 100%, aqui também temos que perceber que os clientes, neste caso os jovens, têm que ter taxa de esforço para o valor total. Porque se estamos a falar numa casa que custa 150 mil euros, ou seja, eles têm que ter taxa de esforço para os 150 mil euros. Porque anteriormente, a esta medida, e clientes que têm idades superiores aos 35 anos, o que acontece aqui é que o banco financia os 90% do valor da aquisição. Ou seja, têm que ter aqui os 10%. No caso deles, dos jovens até aos 35 anos, se realmente entrar em vigor, todas estas medidas, realmente, os jovens podem adquirir uma habitação com financiamento a 100%, mas não deixando realmente de referir que têm que ter rendimentos e taxa de esforço para que se possa cumprir. Sim, não é só querer. Não é só querer, exatamente. Porque temos sido contactados por diversos casais jovens com idades realmente inferiores aos 35 anos, que vão realmente adquirir a sua própria habitação, a sua primeira, porque eles também consideram sendo a primeira habitação própria permanente. E sim, é aquilo que nós dissemos, se entrar em vigor, nós teremos que analisar todo esse processo para o financiamento a 100%, porque anteriormente o banco só financiaria os 90% e eles tinham que ter de capitais próprios. Mas é aqui na DS Crédito em Castelo Paiva que pode aqui encontrar as respostas às suas perguntas aqui em relação ao crédito. E não só, mas aqui nesta conversa falamos do crédito. Carla, mais uma vez obrigada por estar aqui e esclarecer o público lá em casa. E também, já se sabe, se tiver dúvidas pode contactar, os números passaram também aqui embaixo, o e-mail. Portanto, não tem aqui razão de queixa que tem aqui também um serviço completo. Carla, voltamos-nos a ver em breve e aí em casa também. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.